É um bagulho branco pendurado ali Ia passar na minha lateral ali, rei de bike, desce rápido Tem alguém ali, viado, no lateral A lenda da menina chorona Por volta dos anos 90, Sarah Uma menina de 16 anos, costumava passear pelo parque Aos fins de semana com seu namorado Pedro Certo dia, Pedro decidiu que não gostaria de continuar o relacionamento com Sarah E decidiu pôr um fim na relação dos dois Sarah, muito abalada, pediu para sua amiga Gabriela Acompanhar uma caminhada noturna no parque Para esferrar sua cabeça As meninas caminharam por cerca de uma hora Enquanto conversavam e Gabriela tentava acalmar sua amiga Em dado momento, Sarah disse para sua amiga que ouviu uma voz E chorando e chamando para dentro da mata Gabriela disse que deveria ser coisa da sua cabeça Pois não tinha ouvido nada E elas deveriam voltar para casa Pois já estava muito tarde E aquele lugar poderia se tornar muito mais perigoso Sarah insistiu que ouviu uma voz Parecia estar chorando e chamando o nome dela para dentro da mata Mas sua amiga se recusou para entrar na trilha Para verificar e decidiu ir embora para casa No dia seguinte, Gabriela recebe uma ligação Contando que o corpo de Sarah tinha sido encontrado na floresta Perto de uma torre abandonada Que ninguém nem sabia que existia Essa torre até hoje está desativada Não está visível facilmente Tem que ser procurada para dentro da mata Mas não é recomendável ir à noite Existiam casos de pessoas que ouviram a mesma voz Chorona a chamarem Algumas cometeram suicídio logo depois disso Outras simplesmente nunca mais foram encontradas Não vá na trilha da floresta às meia-noite sozinho Nem você traz a gente E aí? Eu não vou Eu não vou Eu? Eu não vou Você está do lado da parada, caralho Eu vou ficar esperando você Você está do lado da parada, mano Você está do lado da parada, mano Ah, tá, mano Eu vou cuidar do carro Flamelinhas Ah, beleza, mano Meia-noite Meia-noite você vai cuidar do carro Até a gente achar vai dar meia-noite Mas são 23 23, 23, 22 Ah, que legal Que ótimo Você acha que está no mesmo horário do negócio Você acha que é mais seguro ficar sozinho aqui no carro Do que ir lá com a gente? É que o carro eu ligo e saio correndo Provavelmente eu for correr no meio de cima Galera, eu vou apresentar aqui o John O John ele nunca apareceu no canal É... E aí? Ele que... Na verdade ele que sugeriu essa história Ele viu essa história e falou pra gente gravar Eu trouxe ele também porque ele é um grande amigo meu E ele manja das trilhas Porque ele anda muito de bike, tá ligado? Então ele pode dar um suporte bem mais bacana Do que dois babacas que nem a gente, né mano? Um gordo e um magro É, exatamente Eu trouxe teu óculos ali, ó Pra bater bicho na cara Se a armadeira pular em você Esse óculos é... Pelo menos ela não pega meu óculos É, meu olho, quer dizer Tem, mas rapaziada Eu trouxe essa outra câmera Que é uma câmera inclusive noturna Que daqui a pouco eu vou colocar pra vocês Quando eu entrar no meio da mata aqui Pra procurar essa torre Olha os bagulho que a gente faz, né mano? Você é idiota Eu trouxe essa câmera primeiro Porque se a gente for roubado A minha câmera principal vale uns 15 mil Essa aqui vale uns 5 mil Então tipo assim Compra o meu carro Prejuízo pelo menos Prejuízo pelo menos for Tomar, toma no menor, né? Mas de qualquer forma Vamos pra trilha Vocês estão com as suas devidas lanternas aí, filha? Alguém me arranjou uma emprestada Sem todas as mãos O que você faria, John? Se alguém chamasse seu nome No meio da mata, John Eu acho que o John corre, cara Primeira vez que ele vem com a gente Eu acho que ele corre Eu correr, eu acho que não Eu já cago na calça Eu acho que você trouxe Que isso? Ô louco Você confundiu os cenários, né? Opa! Caralho, viado Olha essa trilha, mano Olha essa trilha, velho Vambora, mano Júnior, mano Olha essa trilha, viado Caralho, não dá pra se ver nada Olha isso aqui Olha na minha câmera Olha essa trilha, viado Vocês querem que eu vá na frente? Você vai na frente? Ah, eu vou hoje no meio Vai na frente O quê? Não, não Sem malícias Tá, vai na frente, então, John Você vai na frente? Eu vou no meio Ah, você vai me deixar pra trás Vamos, pô Você quer ir no meio ou quer ir atrás? Eu quero ir no meio Você quer ir no meio, você quer ir atrás? Tá, então vai Vai na frente, velho De bike eu deixo por aqui, mas vai lá Sei que prefere, mano Vamos pela esquerda, então Na verdade Vamos, velho A gente vai aqui Nossa, minha lanterna é nenhuma, né? Ih, o John pegou a melhor, então Vou pegar mais Eu ouvi barulho ali, velho Eu já tô escutando um monte de coisa, já Aqui é... Eu desci de bike aqui de noite Ah, esquisito, velho É? Muito barulho estranho Mas você já viu essa tocha ou não? Cara, nunca reparei Eu não vi Acho que a gente desce muito rápido também Não dá tempo de ver nada Por conta da chuva Tá diferente Aqui sempre muda, né? Cai árvore, cai galho Então olha lá como tá bem fechado Nossa, tem caminhozinho De repente a gente vai ter que achar até um caminho alternativo, tá? Mas vamos indo aqui Galera, essa é a situação Sem luz, né? Olha a situação, velho Sem luz, velho Sem luz nenhuma, velho No caso, infravermelho, né? Eu prefiro usar a infra Porque até dá pra enxergar mais Deixa eu ativar, calma aí Vamos Vamos, não, vamos seguir a trilha, né? Ei, ei, ei Oi? Escutei galho Escutou o que? Escutei galho quebrando Deixa eu aumentar a infra aqui Viado, o bom é que Se tiver alguém O olho vai brilhar aqui na câmera Cara, tá muito fechado pra cá Ouviu? Pô, eu saio no soco, velho Se eu ver alguém, eu saio no soco Você ouviu, velho? Você ouviu, cara? O que que foi isso, velho? Sei lá, parecia um macaco do demônio Que medo, velho Vamos, vai, você não vai não? É um bagulho branco pendurado ali, ó O que que é isso? Tá vendo? Como se estivesse informando algum caminho, ó Tá, pra baixo não deve ser, John Pra cima Vamos subir aqui pra baixo Deve ser aqui pra cima Acho que eu achei alguma coisa Calma aí, você achou alguma coisa? Ou você viu alguém? Não, achei alguma coisa Parece uma cadeira Acho que é um bunker Banque? Olha lá Opa Nossa Tem outra trilha aqui Mas olha lá E tem aquele negócio lá na frente É do bunker E aparentemente alguém entrou lá Que tá faltando mal Nossa, tá faltando Tem um espaço que dá pra entrar lá Tem alguém ali, viado Tem não? Vamos lá Deixa eu ir na frente aqui pra ver Como que você não viu isso, mano? Cara Você nunca viu isso? Passa muito rápido A gente não vê E a gente desce Olha ali Muito provavelmente Isso aí ia passar na minha lateral E eu nem feia de bike Desce rápido Só fica de olho, Juninho Na pessoa, viado Eu tô tentando Eu tô movendo Eu tô cagando de medo Desluga Olha Tá fechado a marca Ó Nossa Fica fazendo minha segurança aí, Juninho Tem outra trilha aqui pra baixo, mano Meu Deus Por que que tem uma galha ali dentro? Não sei Mano, meu céu Eu tô mais caro Eu não vou descer nessa porra Não é nem Puta Cara Chiqueta Aqui tem alguém, Vian Alguém tá aqui Com certeza Como que teria esse espaço aqui? Tá, e agora? Você vai entrar lá? Não, aqui eu não vou nem fudendo, não Cara Inclusive, provavelmente é pra cá Mas olha A ponta da chuva Olha o tanto Olha como tá fechado, mano Olha o tanto de coisa que caiu Vamos? Vamos? Vamos Vambora? Juninho tá Deixando não Cuidado aí pra não cair nenhum galho Viva isso aqui Viva isso aqui O que foi, Vian? Olha isso O que? Olha pra esteja A torre Não é A torre Eu acho que é a torre Que cheiro ruim que tá aqui Gente Nossa Mano, eu acho que tem gente aqui Vian Ô, João O que que atreve? Não, eu também não Peraí, na moral Olha tudo que é Como que sobe ali Dá pra subir? Não sei Vamos procurar Algum trabalho João, vai pro outro lado E eu vou conhecer aqui Pelo dia Tá Achei Oi Achei uma entrada aqui Ai, caralho Que susto Juninho atrás de você Velho Ele não tinha vindo comigo não, mano? Isso, cara Ele não tinha vindo comigo não? Não Meu Deus Cara, que cabineiro Outra trilha Pra cá Você tem coragem? João Mano Você tem coragem? Eu não tenho Mas eu sou o fome Então Eu não sei Vou morar Melhor clicar aqui Não tem nem o que segurar Essa cara aqui É uma vez só Vai ter mesmo a altura Que dia da mãe Que dia da mãe Que isso Agora ele Tem morado ali Só no gel Só no gel Eu vou iluminar Vê se tá ali Tem alguém? Não Nossa Que merda é essa? Fusto Foi, pô Tem um negócio Caralho Tem um pentagrama, velho Isso mesmo Você não tá vendo? Tem um pentagrama Olha aqui, ó Mano, que isso, cara O bagulho é real Então, João Puta merda O bagulho é real, velho Vamos enrolar Vamos descer Se entra alguém ali Bocai, a gente fubeu Será que alguém sobe aqui, cara? Sim Por que que teria essas cortes? Pra subir Eu acho que tem alguma coisa lá Rapaziada O bagulho, então, é Vou falar com vocês aqui Quanto a gente vai descendo a trilha Que ainda tem mais uns 10 minutos Pra gente subir Na verdade, descer, né? Que bagulho foi esse? Nossa, quase meia, do céu Que bagulho foi esse? Vamos sair daqui Vamos embora Vamos sair daqui, cara Foi alguém falando? Meu Deus do céu Vamos vazar Rapaziada Pelo menos que a gente controlou a torre Existe, tá ligado? Tipo A parada mais cabreira, mano Vocês escutaram o voz, né? Sim Tem gente conversando